O Corinthians está em busca de um treinador desde que demitiu o técnico Silvinho no dia 2 de fevereiro. O objetivo da diretoria era de contratar um técnico estrangeiro, e o foco inicial foram os treinadores portugueses. Jorge Jesus, Paulo Fonseca e Vitor Pereira foram consultados, porém, ao que tudo indica neste momento, o Corinthians não conseguirá fechar contrato com nenhum deles. Com as buscas por um técnico estrangeiro ficando cada vez mais difíceis, o Corinthians começa a repensar os nomes nacionais e um deles, o técnico Renato Gaúcho. Renato Gaúcho deixou não quis acertar com o Corinthians no ano passado, e gerou bastante polêmica nas redes sociais. A torcida também havia ficado muito chateada com a filha do Renato Gaúcho, que animou a torcida com mensagens enigmáticas nas redes sociais, e no final, o pai dela resolveu não aceitar o convite do Timão. E o técnico Renato Gaúcho, logo depois, assinou contrato com o Flamengo, deixando a torcida ainda mais irritada. De acordo com informações do jornalista Samir Carvalho, a mágoa da torcida não se estendeu aos dirigentes do Corinthians, em especial ao presidente do Ilho Monteiro Alves. Quem manda hoje no Corinthians não levou essa situação para o coração. Se por acaso não tiver nenhum treinador para contratar, existe a chance de cair no colo do Renato Gaúcho, diz o jornalista Samir Carvalho, que destacou ainda que não tem negociação no momento, e que é uma opinião dele e de fontes de dentro do clube. O Timão foi abandonado pelo treinador Renato Gaúcho em 2021. Ele negociou com o clube e pensava em assumir a seleção brasileira, mas acabou acertando com o Flamengo. O técnico teve uma passagem bem complicada pelo clube carioca, e foi demitido logo depois da final da Libertadores. Segundo informações, o Corinthians quer um comandante que coloque ordem na casa, e por isso busca um nome de peso no mercado da bola. Parte dos torcedores do Corinthians gostaria de ver o Renato Gaúcho, como novo técnico do Corinthians. Nós, do canal Notícias do Corinthians, gostaríamos de ver um técnico estrangeiro, com experiência e títulos importantes conquistados, no comando do Timão. Queremos saber de você, fiel torcedor do Corinthians. Você quer um bom técnico estrangeiro, ou aceita colocar o orgulho de lado, e receber o Renato Gaúcho no Corinthians? Responda sua opinião nos comentários deste vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal Notícias do Corinthians. É o jogo da vida, e o gol está só em brincadeira.